Olá, tudo bom? Deus te abençoe. Você sabia que a nossa adoração depende muito do valor que nós damos ao ser que nós estamos adorando? Então preste atenção no que eu vou te dizer. O nosso coração vai arder por ele à medida que nós damos valor. Se você dá mais valor ao Deus que você serve, ao Deus que você está adorando, o seu coração vai arder mais por ele. Porém, se o nosso coração está vazio das coisas de Deus, nós não vamos dar a devida importância a ele. Preste atenção. Certo dia uma mulher chegou com um vaso de alabasto, quebrou esse vaso e derramou todo ele aos pés de Cristo. E as pessoas que estavam ao redor, que não davam o valor devido à adoração a ele, ficaram criticando essa mulher e dizeram até que isso poderia ser vendido e esse dinheiro dá a ser dado aos pobres. Porém, essa mulher não hesitou. Como o coração dela ardia incessantemente pela presença de Cristo, ela pegou seu perfume, quebrou e derramou totalmente aos pés de Cristo. E é isso que eu estou querendo dizer. A nossa adoração depende do amor que está no nosso coração pelo objeto adorado. Então, guarde essa frase. A verdadeira adoração nasce de um coração em que Cristo sempre é mais valioso. Deus te abençoe. Pense nisso.